Baxinho, tu já ouviu falar disso aqui, Baxinho? Isso aqui é importante pra escola, né? Pro estudante, pro universitário. Isso tá dando o que falar na rede social. Não é não, Ricardinho? Como é que tá a situação aí? Cadê? Sobe a trilha aí, varão. Ih, rapaz, o cara não entendeu. Ah, meu irmão, tá me vendendo na tela, Ricardinho. Vai pra lá, Bax, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Não entendeu não a parada. Não entendeu não. Comigo é assim, não entendeu, não entendeu. Não tem pra por onde. E olha só, meu povo, deixa eu fazer uma coisa pra vocês. Hoje eu quero parabenizar o diretor do departamento de polícia técnico-científica, que é perito médico-legista, o doutor Lin Unchá. Ele que está há muito tempo nesse departamento, e é um departamento muito sério. Você vê aquele carro que chega depois que acontece o homicídio, acontece alguma coisa. Você vê aquele carro chegando ali azul, vermelho. É da Secretaria de Segurança Pública? Pois é, a polícia técnico-científica que faz as primeiras investigações sobre os casos de homicídios aqui em Manaus. Parabéns, um grande abraço pra toda a equipe também lá, né, do DPTC. Gente, agora vem pra cá comigo, eu vou dizer uma coisa pra você. A terra da ciranda, você sabe que o povo tem que cirandar, né? Tem que dançar, tem que cirandar, só que o povo de Manacapuru, meu amigo, tá cirandando, mas tá cirandando, de tanto que tá tendo assalto e violência no município. Isso mesmo. A onda de assalto e violência lá no município de Manacapuru, tá preocupando os moradores de uma forma, meu amigo, que você não tem noção. E quem foi lá e conferiu tudo, e falou com a população, foi o Marcelo Bezerra, que traz os detalhes na tela do Namira. Assaltos à mão armada e em plena luz do dia são vários os registros deste tipo de crime, que deixa muita gente traumatizada na princesinha do Solimões. Olha, a gente vê a segurança pública péssima, péssima mesmo, porque não tem, não tem ali. A gente trabalha ali na feira, eles estão convivendo. Ali realmente a gente deixou a banca ali, saiu um pouquinho, já era, né? Não pode se descuidar. E eu vou assim à noite, eu passo o dia trabalhando, à noite eu vou para a minha casa, eu preciso voltar. A segurança está sendo feita, né? Mas o pessoal não se intimida, né? As pessoas que praticam esse tipo de situação aí de assalto, eles não se intimidam. Às vezes algumas pessoas que estão, até que estão na praça mesmo rodando, aí se deixa levar para essa situação de dificuldade e se mete nessa vida de assalto, né? A sensação de insegurança é grande. Caminhar pelas ruas, principalmente à noite, é um perigo real. Sim, até indo para casa ou indo para a escola dá medo, porque continua tendo assalto, mesmo assim continua tendo assalto. E é por isso que a gente sempre tenta ir juntas, né? Porque sozinha dá muito medo. De acordo com relatos, a maioria dos crimes ocorre em plena luz do dia. Parece que os bandidos se sentem confortáveis para agir diante da fragilidade do cidadão. É, você pega o celular, vai andar na rua, você vai com medo. Você vai com medo. De eles te botarem uma arma na sua cabeça, e matar você, não voltar para casa. É sobre isso. O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Major Botelho, faz um balanço sobre o aumento de furto, roubos a estabelecimentos, e crimes de homicídios na cidade. Nossos índices de produtividade do período aí de janeiro a agosto desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Certo? Então, tivemos a grata satisfação de verificar aí que, em termos de redução de ocorrências criminais, homicídios, nós tivemos uma queda aí de 44% nesse período. Encontro de cadáveres, uma redução de 80%. Da mesma forma, roubos, tivemos uma redução de 19%. E com as estatísticas aí, que foram repassadas pelo sistema de saúde do município, foi verificada uma redução na entrada de ocorrências na rede hospitalar local de 25%. Uma redução de 25% da casa de ocorrência de ferimentos por armas brancas e ferimentos por armas de fogo. Parabéns, Marcelo Bezerra, pela matéria. Agora, minha gente, foi mudada a mente da população, de que você ia para município pequeno, você ia para o interior para ter paz. Hoje em dia, olha o que está acontecendo em Maracapuru. E é para lá que nós vamos falar com o Marcelo Bezerra, porque parece que uma sorveteria foi assaltada e as imagens de câmera de segurança conseguiram gravar o rosto do caboclo. Conta para a gente essa história, Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira, ao vivo aqui pela sua TV em tempo. Exatamente, Luiz. Eu estou bem próximo aqui da avenida onde aconteceu o furto nesse estabelecimento, na avenida Gilberto Mestril, no bairro da Liberdade. Exatamente. Você vê nas imagens esse suspeito, esse homem, o momento que ele entra no estabelecimento e as câmeras de segurança do estabelecimento flagram o momento que ele furta o celular e coloca dentro da calça onde ele está vestido. Nas imagens também mostram o momento que ele está ali, todo nervoso. E no final do furto, um mototaxista está lá na rua esperando o suspeito para tentar levar o suspeito desse furto. Com certeza, esse mototaxista está envolvido nesse crime. Segundo informações da polícia, eu entrei contato hoje com o delegado, eles estão já na cola desse bandido. Ele está se especificando aí nas imagens de uma camisa polo preto, de um boné preto também. E dá para identificar também, Luiz, que no braço esquerdo existe uma tatuagem. Está bem facinho para identificar esse suspeito com uma tatuagem no braço esquerdo. e logo, logo, Luiz, esse suspeito vai estar atrás das grades. Exatamente. A polícia já está na cola desse suspeito. Entrou na sorveteria para tomar um sorvete. Mas em breve, em breve, Luiz, esse suspeito vai estar na delegacia e vai para o presídio. Mas não é para tomar sorvete, não. Vai tomar, sabe o quê? Muito banho de sol. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado, Marcelo Bezerra. Um grande abraço para o povo de Manacapuru que nos acompanha também pelas redes sociais. Olha só, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você vai dizer assim, ah, Luiz, mas vai ser preso porque roubou só o celular, começa roubando o celular. Começa roubando o celular, depois rouba outra coisa, rouba o televisor, rouba o carro, rouba a moto, até se transformar em um ladrão profissional. Então, para evitar que ele seja um ladrão profissional, vamos prender, vamos colocar atrás das grades, que aí ele repensa o que ele estava fazendo e com certeza vai buscar um novo rumo para a vida dele. Agora, me admira muito o mototaxista que está envolvido dessa forma, envergonhando a classe, envergonhando a classe. Porque a gente olha para o mototaxista e a gente diz que é um cara batalhador, passa dia e noite numa moto para sustentar a família. Pega sol, pega chuva, pega tudo que tiver ali para poder sustentar a família. E infelizmente, tem um mototaxista envolvido na vagabundagem, na criminalidade. Eu espero que esses dois aí possam ser presos logo, logo para a gente mostrar a cara dos vagabundos aqui na tela do Namira. Vem comigo para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma droga, uma não, né? Foram vários. Foram encontradas em um barco que estava ancorado no porto da minha querida Tefé. Minha gente. Quem conta essa história é o Marcelo Macedo na tela do Namira. É isso mesmo, policiais militares do município de Tefé estavam realizando operação Embarque Segundo no porto da cidade de Tefé. Durante revistas no barco Monte Sinai, que faz linha de Tefé até Manaus, foi encontrado no interior do barco em uma saca de farinha, 3,10 kg de droga tipo skunk. A droga foi apreendida e conduzida à delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Aí fica aquela situação que eu falo todo dia. Cadê o dono da droga? Cadê o dono da mercadoria? Não aparece, né? Não sei como é que isso acontece. Não sei como que isso acontece. Nunca aparece o dono da droga. Nunca consegue identificar quem é o dono da droga. É, faz o seguinte, se encontrar esse camarada, pede para ele cheirar saco todinho de farinha aí com o nariz dele. Vamos ver o que vai acontecer, o que é bom para tosse. Oxe, não estava ali para vender cocaína? Não estava querendo transportar cocaína? Vai cheirar a farinha todinha até o bucho inchar. É isso que tem que fazer, meu amigo. É isso que tem que fazer. Olha só, quero mandar um abraço aqui para todo mundo que me acompanha pelo Facebook, tá certo? Um dia de abraço para todos vocês. Carinho muito grande para cada um dos telespectadores que acompanham o programa na mira. Tem vivo, meu diretor? Vamos para o vivo, né? Vem cá, vou chamar aqui do Rui Mendes. Um casal homossexual foi preso no município de Coari por matarem um homem asfixiado, né? O camarada estava embriagado, o casal convidou ele ali para fazer não sei o quê, não sei dizer o que que era, né? Aí aproveitaram e asfixiaram, asfixiaram, asfixiaram o camarada, minha gente. A Bárbara Mitoso tem os detalhes e conta para a gente agora, ao vivo, no programa na mira. Bom dia, Bárbara. Olá, bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa na mira desta terça-feira. É isso mesmo, esse casal foi preso em cumprimento de mandado de prisão. São eles, o Alisson Libório Pérez, de 29 anos, e o Victor John Mota da Lima, de 23 anos. O que que aconteceu? Segundo a polícia, todos os dois, né, acabaram encontrando a vítima de nome Ademilton da Silva Oliveira, de 28 anos, em um estado de embriaguez. Ele estava em um bar, no bairro próximo a um ginásio poliesportivo, que foi para onde esse casal acabou encaminhando, acabou atraindo essa vítima até esse ginásio, segundo a polícia. A intenção deles era manter relações sexuais com esse rapaz. Só que por algum motivo que ainda não foi esclarecido, ainda está em processo de investigação, esse casal acabou matando Ademilton, asfixiado, e também com alguns golpes de faca. Eles fugiram do local depois de cometer o crime, só que o que eles não imaginavam que haviam câmeras de segurança ao entorno ali desse ginásio, que acabaram registrando que eles estavam junto com a vítima. E foi através dessas imagens que a polícia conseguiu chegar até esse casal e prender em cumprimento de mandato de prisão. Esse crime aconteceu no dia 19 de outubro deste ano, inclusive. Tem aí alguns, mais de um mês, na verdade, que esse crime foi cometido, a polícia conseguiu prender esse casal que vai ser encaminhado à unidade prisional de Coari. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Agora a gente vê, né? A classe LGBT, que aí mais não sei como é que é a sigla, tá lutando por espaço, tá lutando pra ter as suas oportunidades, e vem, infelizmente, um casal homossexual e faz isso aí, ó. Faz isso aí. Né? Não são... Muitas das vezes, são eles que estão no lugar de vítimas, e hoje, infelizmente, essa notícia aí, que acaba denegrindo a imagem da classe LGBT, né? Minha gente, mas vamos pra cá. A gente sabe que não tem gênero. O camarada, quando quer matar, mata, aí não tem essa situação, não. Né? Agora eu deixo te contar uma situação. A polícia em Tabatinga, no interior do Amazonas, né, ainda tá trabalhando sobre várias situações que vêm acontecendo lá na região. Dessa vez, um camarada acabou assaltando uma distribuidora de gás do município. Isso mesmo. Quem conta essa história, o Valdir Adriano, na tela do Namir. Esse caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, no município de Tabatinga, que fica a 1.200 quilômetros em linha reta de Manaus. Um rapaz de 22 anos, identificado como Davi Feliciano, grandes, morreu depois de trocadilhos com policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar lá de Tabatinga. Conforme informações da polícia, ele e um comparsa estavam praticando um assalto em uma distribuidora de gás lá do município, quando os populares conseguiram alertar a guarnição que fazia patrulhamento. No decorrer das buscas, os policiais se depararam com um dos suspeitos que estava em uma motocicleta preta e com uma arma em punho. Assim que ele visualizou a guarnição da Polícia Militar, ele efetou pelo menos três disparos contra os policiais militares que reagiram ao ataque. E foi a partir daí que houve esse tiroteio lá no centro de Tabatinga. O criminoso foi baleado pelo menos duas vezes pelos policiais militares que ainda tiveram que levá-lo até a unidade de pronto atendimento de lá do município. Só que o criminoso não resistiu aos ferimentos. Já o comparsa dele conseguiu fugir. Esse caso foi registrado lá na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tabatinga que deve investigar para saber quem é o comparsa desse rapaz de 22 anos que morreu nessa troca de tiros lá em Tabatinga. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano. E olha só, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Tabatinga porque é a situação da fronteira. Nós temos uma entrevista que vai ser mostrada daqui a pouco no próximo bloco falando com o coordenador de fronteiras do Ministério da Justiça. É daqui a pouquinho. Não sai daí, meu povo. É rapidão. Eu vou e volto no instante. Eu vou e volto no instante. Eu vou e volto no instante. É 7, 11, 22, daqui a pouco.